Nós vamos para o Nordeste agora, porque a Michelle falou do calorão lá, e aí é o nosso quadro todo de folga. Então vem com a gente conhecer Canoa Quebrada e a Praia de Majorlândia, no Ceará. De um lado, mar e areia a perder de vista. Do outro, o verde dos coqueirais. Essas paisagens ficam em Aracati, no litoral leste do Ceará. Saindo de Fortaleza, são 160 quilômetros pela CE040. A primeira parada pode ser em Canoa Quebrada. A beleza natural já é de se admirar, né? Não tem como. É o paraíso aqui, muito bonito. Quando a maré está baixa, surgem piscinas naturais que são um convite ao banho. No mar, o colorido das jangadas e das pipas do kitesurf se misturam. Esse visual é sensacional. É a primeira vez que eu venho aqui também na região. Muito lindo o lugar. Na areia, o transporte oficial é o bug. O valor dos passeios varia de 140 reais a 250 reais, dependendo do percurso. Frisinho da barriga. Medo. É, né? Um pouco, né? Mas não dá para assustar não. Recomendo para todo mundo. Também dá para descer de tirolesa. Por 5 reais, a pessoa escorrega pela corda até cair na lagoa. Se faltar perna para subir a duna, é só pagar mais 2 reais e este carrinho faz o caminho de volta. Seguindo em frente, atrás do parque eólico, estão os balneários da comunidade do Cumbi. Com manhos refrescantes em lagoas de água doce. Nessa região, são muitas opções de hospedagem. A diária para o casal em pousadas como esta, mais rústica, é a partir de 120 reais. Em outras, mais sofisticadas, chega a 400 reais. O prato mais procurado é o caranguejo, a 3 reais a unidade. Mas também tem a moqueca de arraia, para duas pessoas, por 40 reais. O cardápio ajuda a renovar as energias para chegar até a praia de Majorlândia. As falésias que contornam as praias dessa região aqui do Ceará ganham formas naturais, com a ação do vento e da água. Seja do mar, em períodos de maré alta, ou da chuva. Mas aqui em Majorlândia, a gente também encontra falésias esculpidas pela mão do homem. O encontro da arte com a natureza. Antes de ir embora, o visitante pode levar para casa as famosas garrafinhas de areia colorida, que custam a partir de 5 reais. Nelas, as paisagens do lugar são guardadas como tesouro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho